Agora você vai ver um bate-papo bem bacana com o presidente do Sistema 5 Peças, Assomotos Ranieri Leitão. Ele fala do mercado de autopeças do Ceará e do Nordeste e também do super-evento Autope Off-Road. Só tem produção! Fizemos uma entrevista exclusiva com o presidente do Sistema 5 Peças, Assomotos Ranieri Leitão. Ele fala detalhes do evento Autope Off-Road e também como está o mercado de autopeças aqui no Ceará e no Nordeste. André, nós estamos preparando o melhor e maior evento Off-Road do Norte e Nordeste do país. Nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro, estaremos realizando aqui no Ceará esse evento que vai congregar todo o mundo Off-Road do Norte e Nordeste. Já temos inscrições de todos os estados do Nordeste. Já temos um público muito interessante para estar junto conosco. Todos os grupos que são formados dos clubes dos veículos, dos clubes dos carros, já estão incluídos. Os clubes mais próximos da gente estão, eles mesmos, se motivando para nos ajudar a trazer um público especial para a Autope Off-Road. Já temos apoio da Federação do Comércio, apoio do Cebrae, apoio da Prefeitura, do Governo do Estado. E o SSA, que é o sistema 5 peças, a só peças de ação bota, vai realizar a Autope Off-Road e a Expo Alto Nordeste de uma forma brilhante aqui no Ceará. Nós temos expectativa por baixo de 30 mil pessoas nos três dias de evento, fora o dia da abertura do lançamento, da abertura da rede. E nós teremos uma expressa primeira Autope Off-Road, no mínimo umas 40 marcas de veículos, com promoções para veículos off-road. Nós temos veículos novos, veículos semi-novos, negociação, comercialização, todo tipo de veículo que você puder imaginar. Assim como quase todos os setores econômicos do nosso país, nós tivemos uma expectativa muito boa e não acompanhou a nossa expectativa. Mas mesmo assim, nós tivemos um aumento de 4,5% nas vendas. Mas esperamos que nesse próximo semestre, especialmente agora no BR-Obró, a gente venha ter um aumento que supere os dois dígitos. O que é que vem de novidade aí na Autope 2020? A Autope vai ser um espetáculo. Já temos muitos contratos assinados e vai ser em agosto do próximo ano. A Autope já é um sucesso. Teremos mais de 250 fábricas expondo de autopeças, de acessórios, pneus, baterias, motopeças. Vai ser realmente um espetáculo.